Esse vídeo é um oferecimento da Lake of Tears, TS de ultra qualidade para sua vida ou seu clã, só na Lake of Tears. E J1 Story, os melhores produtos e preço baixo, você confere na J1 Story. Confira todos os links na descrição do vídeo. Salve caras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo super show de bola aqui no seu canal massivo. Galerinha, trazendo para vocês as primeiras impressões aí do Lineage 2 versão mobile, que está sendo aí publicado aí pela Tencent Games, não, perdão, pela Snail Games aí na China. E é só, segura aí que eu vou depois da vinheta caras. É isso aí galerinha, é o seguinte, esse vídeo era para ter saído ontem no canal, mas enfim, nem sempre as coisas acontecem como a gente prevê. Mas enfim, pessoal, trazendo para vocês aí o Lineage 2 versão mobile. Vamos dar uma conferida aqui, pessoal. Por enquanto, pessoal, somente quatro classes. Humano, Orc, Elfa e Kamael. Vamos lá, vamos dar uma conferida aqui. Bom, pessoal, por favor, não reparem. Vocês sabem como é que está a situação do meu PC, né? Vamos lá. Os personagens estão começando assim, é... Da grade... Nossa, velho, não é possível. Credo. Imaginem quando entrar no jogo. Não é um jogo que está assim não, né, pessoal? É o meu PC mesmo, viu? Está aqui, pessoal, nós temos aqui, ó... A partir da grade C, grade B. Olha só que legal. Provavelmente, Paladino. Paladino. Engraçado que não está... Habilitado, né, cara? E temos aqui o Duelist. Na sua questão, claro que aqui depois a gente vai habilitar as... As classes... Posteriores. Está aqui. Muito legal, muito legal, muito legal. Vou dar uma conferida aqui no Orc, galera. Agora, o Orc... O Orc... Está algo assim... Vou desvirar, não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. O bicho está bonito, cara. Se vocês repararem, vocês vão ver depois. É... Ó... É claro que o jogo não é uma versão... Não é uma versão tipo assim... É uma versão... Não é uma versão portada diretamente da versão PC, viu, pessoal? É um jogo completamente refeito aí. Praticamente, praticamente nada tem a ver com a... É uma versão do PC, tá? Uma nova lore, uma nova história, enfim... É uma versão mobile. Uma versão mobile. Então... É assim... Primeira coisa... Esqueçam aquele Lanier de lá, tá? Isso aqui é outra coisa. Mas já começa com a versão do Destroy aí, já na grade C. E agora, grade B. Aí, usando... Aí, usando... Nossa, tô com branco aqui no nome dos sets aqui. Tanto tempo. E aqui, pessoal, já é a versão Tyrant. Ou Tirantes. Versão dele grade B. Aqui, provavelmente, na parte de baixo deve ser... Terceira Job. E aquelas versões lá... Tipo do Godness. Grande Cavatar aqui. Agora, o rosto dele... A forma como trabalhar o rosto dele... Completamente... Assim, completamente refeito, pessoal. Completamente refeito. Vamos ver a Elfa. Será que aqui é próximo? O que será esse botão aqui? Não, já é. Já é pra... Já é pra customizar. Vamos voltar. Mas não tem masculino? Não. Não, não. E o humano? Não tem a feminina? Não. Tá bem, não. Não tem Elfa Mystic? Não tem Orc Mystic? Não. Tá bem, não. Vamos lá, vamos lá conferir. Vamos dar uma olhada aqui na Elfa. Não. Não tem não. Olha aí, galerinha. Aqui já... Aqui com certeza... Né? É bastante. Cara, o meu sistema está peidando. Ah, isso não vai dar certo. Mas vamos lá. Vamos lá. E uma versão já na grade B. Olha só. Olha só. Gol Staff. Set Divini. É Divini, né? Não é... É Divini. Isso aqui não é... Não é a outra vez de lá. Olha só. Tô com... Nossa, não. É incrível. Gol Staff. Doom Roby. Nossa, olha só. Staff of Evil Spirits. Maneiro Interessante Agora é engraçado que O que deveria ser a Uma elfa mística Por exemplo Não está apagada No caso Healer Tem a maguinha Agora a cama Eu só vou mostrar para vocês Foz da reja aí O que vocês quiserem Você sabe que eu odeio Desgraça Blue Wolf Ela parece que está portada diretamente do PC Posso estar enganado Vamos lá Vamos fazer o seguinte Não Última forma Última forma Vamos conferir pessoal Como está o roxo dos personagens Fiz caquinha 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 Mas nós voita Nós voita Ferrado em Ferrado em Vamos lá Vamos conferir aqui de perto Os personagens Pessoal Dá uma olhadinha no rosto Você percebe O cara está com uma Olha Está com uma cara de terra Não está com uma cara de personagens Não é brincadeira não Vamos conferir aqui Vamos lá O rosto continua o mesmo Cabelo diferente Olha aí pessoal Agora que eu estou percebendo Que está com 7 dinastias Aqui Vocês podem perceber aí pessoal Que o rosto está completamente diferente Da versão PC Está completamente remodelado Credo Está maneiro E ele já vem com um petzinho Para dar uma força Olha aí Olha aí Olha aí Foi de bola Ferrado Vamos conferir o orc Pessoal Ah Errado Cliquei errado Olha só O rosto do orc Como ficou Daqui dá para perceber As feições dele Do rosto que ficou Vamos lá Confere aí pessoal Pera aí É Olha só gente Ficou muito maneiro Isso aqui não é a versão live Isso aqui Enfim Enfim Olha aí ó Maneiro 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 Cadê o petzinho do orc Como é que é Cadeado Um porquinho Um porquinho velho Tanto pet bacana Vocês me botam um porquinho Para ser pet do orc Vamos lá Vamos lá Confirindo as elfas Aqui agora Olha o pet dela Como é que é Ah tá Isso aqui já é Laninha os dois Laninha os dois também né Completamente Laninha os dois Já essas daqui Debaixo Pessoal Rosto Completamente Novo Olha aí Isso aqui eu não sei o que é Confirindo Camael Bora Cachorro do vizinho Pessoal Desculpa aí Ele peste do Camael Caramba Da Camael Agora a Camael Completamente Portada do PC Aqui é a versão PC Versão PC Completamente Bom pessoal É o seguinte Eu vou fazer um humano Viu Ah Tem que botar nome Acho que estou fazendo certo né Esse troço Ela vai fazer assim Vupi Tem que botar nome Tem que botar nome Bom, pelo menos temos um chip, olha, Belete, é você, Belete. Gargulach Drivanul. Vixe Maria. Gargulach Drivanul. Nossa. Pessoal, peço desculpas aí pela performance, viu? Que bom. Vamos ver se estabiliza, pessoal. musiquinha de ADA aqui pessoal se a gente botar em 2.5 2.5D ele fica com a visão isométrica tipo tipo de Vilian você pode ficar com o cursor do mouse aqui pessoal e sabe se direcionando ou pressiona com o mouse mantém pressionado claro, clica aqui primeiro e já fica só mantendo pressionado isso aqui pessoal, na versão 2.5 aqui, deixando a tela com 2.5D deixando em 3D já fica aquele laneje que a gente já conhece e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é muito seguro. Caçamba! Tá, mas eu não quero você automático não, Playboy. Não quero que você faça esse negócio pra mim. Quero dar uma volta aqui primeiro, né? Quero mostrar aqui o negócio pessoal, pô. Quero mostrar aqui o negócio pessoal, pô. Bom, aparentemente isso aqui era passeado, hein, né? Não, isso aqui eu acho que é meu inventário, não? Legal, cara. Legal mesmo. Só pra deixar claro pessoal que isso aqui não é um... Aquele MMO que a gente está acostumado, né? Vamos deixar bem claro que isso aqui Ele é mais voltado por Hack Slash do que... Do que propriamente aquela versão, aponte-click, etc. Legal, um negócio bem diferente. Excelente. Tenho que, querendo, esse time de se eu학. Se você tiver ideias. Ideias boas. Você consegue... O que é isso, NPC? O que é isso? O que é isso? Vocês são os jovens. Vocês são os jovens. Solitude Alferhuss Alferhuss Então Pessoal, seguinte, como é Mobile tudo realmente. Tudo é realmente muito... Pega lá, bicha tá batendo Mimago sabe o que... Tomei um stun, olha lá! Nossa, viu como é que estanciou? Estanciou, cara, pra mim! Legal! Tomei! Tomei! Repare no detalhe dele correndo! A espada e o escudo nas costas! Que legal, velho! Na hora do combate ele puxa e... Ih, knockdown, velho! O da é? Poquete! may pleasure! É um motivo! pra vocês. Você é feio, bicho? Olha! Nossa Senhora! Olha! Mundo aberto, viu, pessoal? Mundo aberto, viu? Eu acho que pode ficar melhor aqui a performance e a qualidade gráfica, viu, pessoal? Então, eu vou ver isso aqui, viu? Skill de level 5? Mano, engraçado, cara. Será que eles vão liberar depois Outros, outros, outras... As outras classes, cara? Isso é um jeito que eu vou inverter, meu gente. Ah, esqueci de mencionar, pessoal. Esqueci de mencionar algo pra vocês. Só falar com o NPC aqui de novo, ver se tem mais alguma coisa. Tinha. Hum. Uma espada nova. Um escudo novo. Olha. Um escudo novo. Um escudo novo. Um escudo novo. Um escudo novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Laney Edge 2, versão mobile aí, pessoal. Beleza? E poste também nos comentários aí os melhores emuladores, as melhores configurações. Para ajudar não só a mim, mas como... E eu vou deixar o link. Eu vou deixar no link o APK para vocês baixarem. Aí, no próximo vídeo, no próximo vídeo eu mostro para vocês como criar conta. É aqui no próprio jogo mesmo. É aqui no próprio jogo mesmo. Ou então, entre no grupo ou massivo de entretenimento. Galerinha, entra no grupo. Galerinha, entra no grupo. Entra no grupo, cara. Meu irmão, está mentirando. Deve entrar no grupo, rapaz. Vai lá e entra no grupo. Tem várias postagens sobre a versão mobile. E eu vou postar... Ao invés de eu fazer um vídeo, eu vou postar umas screens lá. Então, fora a galera que já ajuda também. A galera lá no grupo é super show de bola. Então, galerinha, para parar de se estender aqui, forte abraço para você. Não esquece o joinha. Se você não for inscrito, se inscreve aí, velho. Aqui, ó. Está argumentado com tétano mais 15. Te mete, cara. Te mete, ó. Te mete, cara. E é isso aí, galerinha. Valeu. Até mais. Tchau. E aí 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 Tchau.